Olá, conectando! Olá, minha gente, conectando com você, você que acompanha a nossa trajetória nesses 30 anos, agora me readequando aqui hoje com o presidente do Minas Tênis Clube, essa grande figura, literalmente grande, o Ricardo Santiago, nós estamos fazendo a conexão, apoio da Cláudia lá, o Minas Tênis, diretamente do Minas Tênis lá, vamos lá! Vamos ver esse gatinho, né, a Senar, tem muita gente acenando ali, vamos ver, está entrando, alô, alô, a Senar, a Senar! Ô, Ricardo, ficou de louco, tudo bem? Literalmente grande, Ricardo, saúde, eu abro com, desejando saúde para todo mundo, sobretudo vocês, atletas aí do Minas Tênis, você vai lá? Vamos lá! Boa noite, Paulo, boa noite a todos aí, com certeza, Paulo, muito obrigado pela oportunidade aí, pelo convite, para nós aqui do Minas Tênis Clube, sempre é muito bom bater um papo com você, para todos aqueles que admiram e gostam do esporte, né, tem o esporte na vida. Não só o esporte, né, mas, sobretudo, aqueles que têm, entrou uma campainha ali, que, apesar de tudo, mas, sobretudo, aqueles que também gostam de um piscinão, né, que eu estou com saudade exatamente dessa piscina do Minas. Já são quantos meses que o Minas está fechado aí, Ricardo? Nós estamos em cerca de 80 dias, Paulo, desde que a Prefeitura nos intimou aí nesse processo de encerramento das atividades, são 80 dias que nós estamos aí nesse preparativo aí de pandemia aí, ao longo desse tempo, nos preparando para, quando retornarmos, retornarmos com a força total. Bem, vamos dar uma introdução aqui, que nem todos conhecem o Paulinho e nem todos conhecem o Ricardo. O Ricardo é um garoto, um ex-atleta, né, quantos anos, Ricardo? Desculpe perguntar, né? Eu? 51 anos. É um menino, casado com a Santa Denise, é isso? Porra, eu vou te falar, Paulo, para aguentar um presidente que tem que tomar decisões, tem que estar o dia a dia aqui, com certeza tem que ser uma santa mesmo, viu, Paulo? Tem dúvida de não, não. E tem um filho, tem um teado, não é isso? Hugo, Hugo. Hugo, meu teado é o Hugo. Isso. Seu colega de profissão, seu colega de profissão, jornalista. Ele está estudando jornalismo. Ninguém é perfeito falar com ele. Exatamente. Com a profissãozinha danada, com cheio de gente danada aqui. Agora vem cá, Mineiro de Belo Horizonte, Ricardo? Mineiro de Belo Horizonte. Comecei, Paulo, eu, meu pai urbano, você conheceu muito bem meu pai urbano, que é o presidente do Minas. Eu tive a honra... Foi presidente de que ano? Cituou aqui. Foi de 87 até 92. De 87 até 92. Mas eu tive a honra, Paulo, de ter passado minha infância toda no Minas, de ter participado de todas as categorias de base de esporte do clube. E chegado até o profissional. Fui tricampeão com os maiores atletas que eu pude conviver aqui da história do Minas. Tudo eu conquistei nessa trajetória. E pra mim é uma honra... Mas trajetória, eu tenho essa informação, Tanta Cláudia, que você aí atuou na área do vôlei e foi tricampeão brasileiro. 84, 85, 86, é isso? Exatamente. Tive o prazer de conviver naquela época. Pelé, Henrique, o Baninho, meu irmão. Todos os atletas aí. Foi um momento, eu acho que, marcante na história. Não só no vôleibol do Minas Tênis Clube, mas no esporte nacional. Pra mim foi uma honra muito grande. E todos esses valores do esporte a gente traz pra vida pessoal. E as amizades que a gente constrói ao longo desse tempo é uma coisa que não tem preço. Então, essa trajetória minha, passando do esporte, eu fui depois do vôlei para o Banco Mercantil, na qual eu tenho uma trajetória lá há mais de 20 anos no Banco Mercantil, que eu trouxe essa bagagem toda do esporte. E mais com esse complemento da vida corporativa, eu pude trazer, complementar junto aqui no Minas, desde 2017, com uma equipe fantástica de diretores, com um corpo de colaboradores. A gente realmente trouxe uma competitividade e tentando trazer o clube pro futuro. A gente traz o clube hoje. Temos o orgulho de falar que somos o maior clube do Brasil. e pensando grande, pensando em desenvolvimento, em novas tecnologias, pensando sempre o associado, o melhor pro associado, trazendo aquilo que a gente pode fazer de melhor. Aqui, situa, pra quem não é do Minas, embora a comunidade do Minas já tô vendo, nunca vi tanto coração subir aqui, cara. Acho que nós vamos subir, aleluia, ascensão hoje aqui. do Paulo, pelo menos do Ricardo aqui, eu não sei. Eu acho que dependendo de alguns colegas aí, eles vão me mandar pro inferno. Mas me diga o seguinte aqui. O que é o Minas? O Minas é uma cidade. São quantos mil associados hoje? Me fale a memória aqui. São em termos de cotistas. Os cotistas são 22 mil sócios. Se você considerar a família como participante da família Minas Tênis Clube, nós chegamos a mais de 82 mil associados, contando família. Se você também fizer um escopo maior com a relação colaboradores, parceiros, a gente tá falando de um universo de convivência em torno de 100 mil pessoas. É um universo, sim, bastante considerável, se considerando uma cidade de médio porte. Quantos funcionários? Hoje, contando Minas e Náutico, em torno de 1.300 colaboradores. Brincadeiro. Quantos atletas hoje, em todas as categorias, participam ativamente no Minas hoje? Nós temos hoje, em termos de escolas de esporte, que eu falo isso, escolas, o amador, aquele que vem aqui praticar o seu spinning, a sua natação, que estão matriculados na educação, nós temos em torno de 14 mil pessoas inscritas nas nossas escolas. Nas unidades. Nas unidades, exatamente. Em termos de esporte de competição, nós temos mil atletas confederados, federados, inscritos, participando de competições oficiais pelo clube. Obrigado. Olha aqui. Hoje, Marlon, só para complementar, estamos em nove modalidades. Todas as nove modalidades, a gente pratica desde a base até o profissional, até o alto rendimento. Isso faz com que o clube tenha uma vivência do esporte, junto com o social, muito forte. O associado que vem aqui tem orgulho de estar praticando o seu lazer, junto com o atleta olímpico, com uma equipe multidisciplinar, preparada para atender também, não só o atleta, mas também o associado. Então, a gente tem desenvolvido aqui programas de integração do esporte de alto rendimento, para trazer também para a experiência daquele que quer praticar o esporte de fim de semana, aquele que quer vir aqui tomar seu sol, tomar uma cervejinha, jogar uma peteca. Então, trazer essa experiência do esporte profissional para dentro do clube é uma das missões que a gente tem dentro do esporte, que valoriza ainda mais o nosso associado como praticante do esporte. Agora, bacana também, eu diria que estou na segunda idade e meia, para não falar na terceira, 64 anos, mas um dia ainda vou dançar, ali aos domingos, que tem um dois para cá, dois para lá... Aqui, eu acho que é uma oportunidade ir para dentro de Belo Horizonte, já que a gente não tem praia, não é um Rio de Janeiro que você vê a terceira idade se entretenindo com a cidade, com as praças. Então, ali também é um acolhimento, mais do que acolhimento, é uma confraternização de uma geração. Estou errado? Não, com certeza. Nós temos um programa, o programa Cabeça de Prata, que é um programa referência nacional. Já ganhamos prêmios nacionais em relação a esse tipo de atuação, junto com Cabeça de Prata. A gente tem uma programação extensa, desde o bailinho que você ressaltou, até eventos de viagens, bingos, aulas de culinária, da própria introdução à tecnologia. Então, a gente tem promovido, junto com esse perfil do associado, interações. Isso faz ainda mais crescer a nossa comunidade e fazer com que mais a gente tenha uma integração de gerações. Faz parte da nossa missão integrar os jovens com a segunda idade. Não vou falar nem a terceira, mas a segunda idade. Então, para nós, isso para nós é uma missão também, fazer acontecer a experiência, tanto para o jovem quanto também para a terceira idade. Bem, não só também eu, apesar da segunda idade mesmo, não é terceira, viu? Por favor. Mas eu tenho um filho que você conhece, que é o João Paulo. Lógico. Está nos dando um alô aqui. Mas que também é um espaço de formação de jovens, de entusiasmo para exatamente aquilo que é mais importante hoje para o desenvolvimento dentro de um contexto, é você ter saúde, você ter esse desenvolvimento, essa integração, uma forma também de desinibição. E eu te digo, Ricardo, com toda gratidão aí do acolhimento de vocês, é porque o meu filho, antes de entrar no Minas, ele era muito tímido, ele encontrou ali uma forma de interagir individualmente, entrando nas quadras. Isso também eu acho que é muito louvável de vocês. Parabéns aí. Muito obrigado também por essa oportunidade. Bem, eu antes de entrar num todo aí desse momento atual, aí do... Que todos os atletas aí estão, entre aspas, aí no estaleiro, não. Estão aí aguardando ansiosamente aí dias melhores para voltar aos campos, às quadras e tudo, né? Mas a nossa primeira dama, no jornal O Tempo, na nossa coluna outro dia, a gente pontuou uma ação social muito bacana. Eu queria que você rapidamente falasse para a gente andar aqui com a nossa pauta que envolve os atletas aí do Minas Tênis Clube, né? É, desde 2017, Paulo, e como você bem ressaltou, a gente reformulou o nosso Minas Tênis Solidário, tá? A Denise, ela tomou a frente junto comigo e ela, principalmente, tocando essa parte da parte social do clube, né? A gente investiu muito para trazer pessoas que querem fazer o bem, tá? A gente, eu, particularmente, sei muito bem o papel das empresas, principalmente agora, nesse momento que a gente vai viver o pós-convite, de repensar o nosso papel na sociedade, né? Repensar como nós temos que interagir com a sociedade e, através de um clube como o Minas, trazer parceiros para viabilizar o bem, para ajudar aqueles que precisam. Então, o Minas Tênis Solidário, dentro dessa fase de pandemia, nós tivemos diversas ações, nós estamos descendo agora de uma ação aqui, nós arrecadamos aqui 10 mil frascos de álcool gel, junto com o Ideal e também junto com o Verde Mar, fizemos coleta junto com o Verde Mar, o supermercado Verde Mar também, de donativos, estamos entregando para hospitais. Então, são diversas ações, lives também, coisa inédita para alguns clubes que não fizeram isso aí. Nós fizemos lives arrecadando também para entidades. Enfim, são centenas de ações para tentar, através do Minas, do Minas Tênis Solidário, viabilizar ações para ajudar o próximo. Eu acho que a gente está saindo de uma situação que todo mundo vai repensar a sua vida, o seu papel na sociedade e as empresas também. acho que as empresas têm que repensar como se relacionar com a sociedade e como poder fazer o bem de uma forma organizada, envolvendo toda a sociedade. É um catalisador de energia positiva, de ações positivas, que eu acredito que isso sempre vem a somar e vem a engrandecer as entidades todas organizadas, aquelas que acreditam e pensam em fazer o bem. Muito bacana. Ricardo, eu recebi até de você, por acaso acho que foi ontem, é um projeto que vocês têm, um protocolo, quer dizer, de proteção biomédica para a reabertura do Minas. O que vem a ser? É um estudo muito detalhado, são não sei quantas páginas aqui, mas o que é? É todo um planejamento planejamento da reabertura desse complexo sociocultural, educativo, esportivo, não é isso? Com certeza, nós fizemos aí a nossa equipe técnica, o Mauro Becker, que é o nosso diretor de saúde, ele é o responsável pela parte organizacional do Hospital Felício Roxo, da parte de ortopedia, junto com a equipe técnica também de saúde do Minas. Nós desenvolvemos um protocolo todo já para auxílio ao Comitê de Crise do Covid, junto com a FECENC, a Federação de Clubes de Minas Gerais, que aí nós trouxemos e alinhamos em quatro mãos com todos os clubes também, mais uma ação do Minas Tênis também, para liderar esse processo de convencimento da necessidade de a gente fazer um planejamento para abertura progressiva dentro dos protocolos exigidos pelos órgãos públicos, pelo que a gente tem visto nas outras capitais que estão acontecendo, Florianópolis, Curitiba, já começaram a abrir os clubes esportivos. Então, a gente compilou tudo isso aí num documento que nós já fizemos algumas reuniões com os secretários, com aquelas pessoas envolvidas na saúde, que são os responsáveis pela abertura, pelo cronograma de abertura, e semana que vem nós vamos fazer uma outra apresentação para demonstrar ali todos os protocolos que a gente vai adotar. Hoje o Minas já adota, apesar de estar fechado, a gente tem feito aí as manutenções preventivas no clube, fazendo todo o trabalho interno do clube, já adotando já ferramentas de manuseio de temperatura, a própria, o acompanhamento dos próprios colaboradores para a identificação de algum caso específico que possa vir a ter um acometimento. A gente está antecipando cartazes internos, uma programação de informação e treinamento. A gente já vem nesse período todo trabalhando paulatinamente junto com esse comitê que nós criamos aí, desenvolvimento desses protocolos, para que, quando a gente retornar, a gente retorne com segurança. O principal nosso é que o associado venha e tenha segurança. O que a gente pleiteia junto aos órgãos é que a abertura seja progressiva e paralelo às aberturas dos segmentos da cidade. Vou dar um exemplo para você. Quando abrir uma praça pública, a gente pode abrir, com certeza, o nosso Parque Olímpico, porque nós temos um ambiente controlado e muito mais fácil do que o próprio transeunte faz na rua. A gente, por exemplo, abrindo bares e restaurantes, nós temos também nossos bares e restaurantes aqui interno. Lojas, nós temos lojas. Temos Araújo, temos Campenhague, temos a Optical Express, temos várias empresas dentro de uma empresa. O clube é um multissegmento. Tanto que você pode fazer tanto lazer, quanto também pode vir ao teatro. Então, quando você abrir um teatro na cidade, nada pode se abrir também dentro. É lógico que respeitando todos os protocolos que a OMS e também os órgãos públicos de saúde pedem. Então, o que nós fizemos? Compilamos todos esses protocolos em fases gradativas e vamos apresentar aos órgãos, aos comitês que a Prefeitura está determinando, que vão ser os determinantes da abertura do calendário, para que o clube seja também inserido nesse calendário. Não faz sentido você abrir uma academia e deixar a nossa academia fechada, porque nós estamos em um contexto de multissegmento. Tem uma expectativa de que onda vai ser aberta? Nos bastidores não dá para adiantar. Paulinho, datas a gente ainda não tem. O próprio comitê de crise não tem determinado datas. Ele tem determinado tendência. Avaliações. Avaliações, exatamente. Tudo vai depender de acordo também com o andar da curva. Eles têm medido, pelo que a gente tem conversado com os técnicos, medido a curva. Parece que Belo Horizonte tem acompanhado essa tendência, essa expectativa que os órgãos públicos têm nos demandado. dentro da abertura gradativa, têm acompanhado. Então, esse estudo nosso, embasado por outras praças que adotaram a abertura progressiva, com o comitante e alinhado com esse pensamento desse comitê, tenho certeza que nós vamos encontrar aí uma abertura gradativa bastante confortável e principalmente com a segurança do associado e para o colaborador. Essa é a nossa intenção. Enquanto todas as ligas, todas as competições de ligas foram suspensas desde abril, me corrija se eu estou errado. Exato. E dentro, exatamente, desses atletas, vocês estão conversando, estão alinhando alguma coisa, têm algum planejamento específico, independente do clube num todo? Cada modalidade tem uma especificação diferente. Se você pegar o Minas, tem nove modalidades de esportes. Tanto coletivos quanto individuais. Hoje, com o isolamento social e com a demanda do clube fechado, a gente tem, nossa equipe multidisciplinar tem trabalhado o condicionamento físico individual nas residências, um espaço aberto, com segurança, em protocolos diferenciados. A gente tem um horizonte, como nós temos atletas olímpicos, e a Olimpíada foi prorrogada, foi protelada para 2021, a gente tem um cronograma ainda, um espaço ainda para intensificação. É lógico que mudam os protocolos. O atleta de alto rendimento, ele tem uma especificação diferente do atleta, como a gente, de fim de semana, Paulinho. Mas tudo isso, cientificamente... Só um intervalo aqui, sem te cortar aqui. A gente tem que saudar aqui todos que estão nos seguindo, são dezenas, dezenas e dezenas, que a gente não pode fazer uma leitura, mas a torcida aqui para a reabertura do clube, eu consigo ler de vez em quando, porque tem hora que falha aqui também, vou olhar, mas você deve estar vendo aqui. É muita gente nessa torcida, em prol não só do conforto do clube, mas também desses atletas, da formação desses atletas e também da representação nacional dos atletas do Minas, que muito nos orgulham num todo. Por aí? Com certeza, Paulo. E a gente tem feito, para amenizar todo esse momento de pandemia, lives, temos feito aí a Cozinha ao Vivo, fizemos em Dia dos Namorados. Amanhã, Dia dos Namorados. Você não falou da Cozinha ao Vivo, tem gente que não sabe o que é a Cozinha ao Vivo. Cozinha ao Vivo, a gente tem em finais de semana, a gente traz sempre aqui no Minas, no Cozinha ao Vivo, um cozinheiro de renome para o associado, para que o associado conheça. Como a gente está fechado, a gente está levando para as redes sociais. O Ivo fez, parece que fez hoje ou ontem, uma live ensinando um prato, como todos os grandes chefes de cozinha também, que passaram por aqui também, estão trazendo, não só para o associado, mas para todos aqueles que amam a culinária. O que você aprendeu a cozinhar aí, Ricardo? Eu, Paulinho, sou péssimo de cozinha, viu? Você é a patroa que comanda lá. Infelizmente, esse aí não é a minha praia, não. Mas... Mas voltando aos profissionais, aqueles que representam, tem uma nova temporada que já está sendo, pelo menos, discutida, e alguma coisa nesse horizonte aí? Em termos de esporte, Paulinho, com a Olimpíada que ficou para 2021, as equipes estão sendo formadas agora. É lógico que contratos estão sendo refeitos de forma diferenciada. Tudo que é pós-Covid, com certeza, tudo mudou. A forma de pensar, a forma de se organizar, os protocolos vão ser diferenciados. Então, o esporte vai voltar de uma forma diferenciada, Paulinho. Então, tudo é novo para nós. Até para os próprios médicos, a gente tem visto nas entrevistas, a cada momento, os protocolos de tratamento são diferentes. Há um debate muito grande. Da mesma forma, o esporte vai se encontrar um caminho natural, porque o esporte está na veia da população. Eu costumo falar que o futebol é uma outra coisa. O futebol é religião. Agora, o esporte especializado é a paixão. Aqueles que gostam do esporte especializado, que apreciam, realmente sentem falta. A gente se espelha aqui no clube, quem vivencia e está nos finais de semana pode conviver com o atleta dos Olimpos. Para nós, é um motivo de muita satisfação de ver Minas Gerais, o Minas Tênis Clube, ser levado ao Brasil inteiro e ao mundo, às nossas cores, através do esporte especializado. Para nós, é um motivo de muita satisfação. Eu que fui atleta, então, nem se fala. Quando a gente vê o Minas nas quadras, na China, disputando, igual o voleibol feminino, disputou ano passado. Nós estamos classificados também para o Mundial. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho para nós mineiros estarmos chegando tão longe, levando as cores de Minas Gerais, principalmente do Minas. Eu estou rindo aqui um pouquinho, porque, às vezes, você fala que eu consigo ler alguma coisa. Tem gente com saudade de tudo. Parece um bolo que cada um que cada um tem. Saudade do Pilates, saudade disso, saudade daquilo. Estou falando dos caracteres, aqui das colocações de quem participa dessa live aqui, que vocês todos, toda a comunidade do Minas participa aqui. Saudade da Copa. Você consegue ler de vez em quando alguma aí ou não? De vez em quando eu vejo. A vista está boa? A minha fala aqui. Eu queria abraçar todo mundo, porque é muita gente, cada um se posicionando, porque a gente vê o amor, o que significa, que patrimônio que é o Minas Tênis Clube, eu não estou puxando o saco nem nada, eu sou testemunha, desse clube que, mais do que confraterniza, ele educa, o que ele é importante dentro da cultura de Belo Horizonte em todos os aspectos. Eu que gosto de cultura, que gosto de exposição, que gosto de teatro, eu sou de uma geração que participa disso. Então, a gente vê uma coisa totalmente integrada à cultura de Belo Horizonte, à importância dentro desse contexto cultural aí da Praça da Liberdade. É fantástico, é emocionante participar dessa viagem aí, desse diá de bordo da nossa geração dentro dessa formação aí. Te emociona? Te emociona muito? Paulinho, não tem como não emocionar, não tem como a gente levar para o emocional quando a gente está vivendo um momento realmente muito difícil na vida de todos nós. Todo mundo que está em casa aí, com certeza, está sentindo um amargor, uma vontade de estar aqui no clube convivendo com as pessoas, com os amigos, como você mesmo falou no Pilates, nas confrarias. Clube é isso aí, são confrarias, são histórias, são vidas aqui dentro. Eu nasci aqui dentro, conheci minha esposa aqui, tenho amigos aqui para a vida inteira que foram construídos através do esporte. Então, isso faz parte, é uma coisa que não tem como se descrever, só quem vive que sente. Eu tenho um orgulho, um orgulho muito grande de ser presidente desse maior clube do país. A gente tem que deixar de ser um líder. inclusive, é segundo mandato seu. Estamos indo do segundo mandato, isso. Eu tenho um orgulho muito grande, a gente tem que deixar de ser muito mineiro e reconhecer aquilo que é bem feito. O Minas, pela história, por todos os presidentes que passaram aqui, por essa construção dessa história, eu tenho esse orgulho de carregar e trazer o Minas e lançar esse Minas para o futuro. Esse Minas da tecnologia que você está trazendo aí, que a gente possa evoluir nos canais eletrônicos, na interação maior com o associado, que a gente procura sempre isso, na tecnologia, até mesmo na inovação através da integração entre as pessoas. Isso, para mim, Paulo, isso é fundamental. O clube do futuro é esse aí. Pois é, isso que eu queria te perguntar agora. O que vai ser o Minas pós-pandemia? Bom, a gente aproveitou esse momento, Paulo, nós estamos nos reorganizando, a diretoria está trabalhando muito, estou até no Minas até essa hora, nós estávamos reunidos até poucos momentos atrás. A gente pegou a Falcone como um parceiro também de reorganização também estrutural, para justamente nesse momento de pandemia nos prepararmos para o futuro, onde há crise e há oportunidade. A gente, nos primeiros três anos de gestão, Paulo, a gente tentou abrir o clube, tirar o clube daqui de dentro pela própria capacidade de divulgação, de potencialização, de potencialização, a partir do momento que a gente tira o Minas daqui de dentro, a gente traz parceiros, a gente fortalece a nossa marca e isso aí retorna para o próprio associado. Todo esse trabalho que nós fizemos nos possibilita nos organizarmos ainda mais para os próximos anos. Novidades, com certeza, virão. Nós estamos nos organizando para sairmos na frente dos outros clubes, dos nossos parceiros, dos nossos pares, para que a gente tenha, com certeza, maior interação com o associado, que a gente possa trazer através de parceiros cada vez mais inovação nesse trato de não só na... Como eu posso falar? Não só no lazer, mas no esporte, na cultura, na educação, em todos os nossos pilares que a gente tanto preza aqui no clube, que a gente possa trazer novidades. Nós estamos trazendo em termos de tecnologia, nas lives, em todo esse apoio tecnológico. Isso tudo está sendo uma mudança de paradigmas internos, de investimento em tecnologia, que a gente, com certeza, vai traduzir nos próximos anos em alavancagem. Isso não tem dúvida nenhuma. Para você ter ideia, nossas lives têm batido recordes que a gente tem feito com cantores, com a própria Cozinha ao Vivo, com instruções, com aulas. Isso tudo tem somado muito, a gente tem tido um retorno muito positivo. E, como você mesmo falou, você está se reinventando nas lives e o clube também não pode ficar parado, com certeza. Apesar de nós termos 85 anos, nós estamos olhando o clube no clube do futuro. Essa energia que eu trago, essa vontade de lançar o clube do futuro, isso não é um pensamento só meu, de toda a nossa diretoria, de toda a nossa equipe. Eu falo em nome de diretores, de pessoas que estão alinhadas com a gente, o Conselho Deliberativo que hoje é presidido pelo Coros Monadim também. Um abraço para ele. Exatamente. para o Sérgio Bruno também. Você não entrou na mesa do Sérgio Bruno ainda não, né? Não, não. Ali é truco. Exato, exato. Mas todos nós, Paulinho, todos nós, a intenção e o desejo é de lançarmos o clube para o futuro. A gente está na frente. O Minas sempre pensou nisso aí. Não é à toa que nós estamos hoje numa condição diferenciada em relação aos nossos pares. Não tenho dúvida que hoje o clube nosso é o maior clube do Brasil em todos os aspectos, em organização, em tudo, em tudo. Então, a gente espera que nesses próximos anos, principalmente nos próximos dois anos que eu estou à frente, estarei à frente do clube, que a gente pense grande. A gente pense o clube como do tamanho que o Minas merece, desse tamanho que o nosso coração, assim, o coração nosso sente que o Minas merece. Não vou chorar aqui. Pois é, exatamente. Não é, Paul? Então, é isso aí. Essa mensagem de otimismo. A gente fica nesse momento de reclusão, a gente está trabalhando aqui internamente, nossa equipe está trabalhando incansavelmente para preparar o clube para o associado. A gente sente essa angústia, esse sentimento de querer voltar, de querer fazer diferente, de querer trazer para o associado o melhor possível, com segurança, principalmente segurança. A gente preza muito por isso. E o associado sempre esteve em primeiro lugar aqui no clube. A gente sempre pensa em todas as pesquisas, tudo que a gente faz é voltado para o associado. O associado, ele não é... O associado do Minas, ele não é um simples dono de uma cota. Ele faz parte de uma família. A gente preza muito por isso. Uma grande família. Você frequenta o Minas, Paulo, sabe muito bem, você tem esse sentimento, sabe o que é isso aí. É uma coisa que não dá para a gente explicar. É uma coisa que só a gente sente. Estou cheio de saudade lá da piscina, do Guilherme, o Guilherme que é meu companheiro ali, tomando cervejinha, o skin e tudo. Bem, eu queria que você deixasse as palavras finais para fechar, porque infelizmente o tempo é curto aqui, mas está sendo maravilhoso. eu estou vendo aqui que está muito concorrido. Isso graças exatamente a esse grande trabalho que você expressa à comunidade, não só do Minas, mas que tem reflexo, ecos aí, pelo Brasil afora. Parabéns aí, eu estou todo. Obrigado a Cláudia que nos apoia aí também. Deixa uma palavra final aqui. Eu estou recebendo um presente aqui. Lá de Embaçaí, você acredita que o Ricardo, é o seu xará, mandou lá de Embaçaí Embaçaí que o filho abriu uma pizzaria no complexo ali da Libertade. Eu falei, então manda no final, porque eu tomo vinho. Chama aqui, eu estou conhecendo agora aqui, mas depois eu vou fazer a minha chandada aqui. Ok. Acerta aqui, Mário. Popular. Popular aqui, o povo vai acostumar a fazer anúncio aqui também, porque ninguém é de ferro. Com certeza. Estou com o Mário aqui. Obrigado aqui, muito obrigado. não tem nem endereço aqui, é de última hora, mas fica aqui o agradecimento. Agradeço. Não precisa do telefone aqui também. Aqui, aprenda a fazer a minha chandada, você sabe fazer direitinho, pede a pizza aí. Olha aqui, agradecer o Mário aqui que me acompanha aqui, o Klaus, a Sabrina também, essa família também, o Alexandre que acompanha também, a Medi que está colocando aqui. É muita gente nesse admirável mundo novo que a gente está se reinventando. Falei, Mário é o comercial aqui, ninguém é de ferro aí. Nós também temos um endereço aí, alguma coisa do comercial. Aqui é bem desorganizada a coisa. Paulnavar.com.br. Olha aqui, uma palavra final aí, agradecimento à turma daí, que está todo mundo aí, você me chamou para ir antes, mas não ia dar tempo para chegar em Nova Lima. É isso aí. Eu vou aí depois degustar aquele almoço gostoso que eu já degustei aí, degustei, eu degustei e está ótimo, mas aí na sua sala aí. Palavra final aí para essa comunidade. Eu queria primeiro agradecer, primeiro, a compreensão de todos os associados, né? A gente, os associados, eles compreendem esse momento, a gente sente a angústia e o desejo de retornar, mas entendem também o que a gente tem feito é o possível para que a gente mantenha o clube numa situação de excelência no retorno e com a qualidade que o próprio associado ele nos demanda para o retorno, né? De segurança e todos os protocolos. Agradecer a minha família também, na compreensão, porque esse horário aqui, nós estamos no Minas trabalhando até agora, Denise e Hugo compreendem, né? Esse momento, não só esse momento, mas estar à frente de um clube como o Minas realmente é um sacrifício, mas que compensa. Quando a gente entra num clube maravilhoso como esse, com as pessoas, com os colaboradores, eu tenho que agradecer a todos os colaboradores, né? Que a gente, que compreendem esse momento, Parte hoje está em suspensão de trabalho, parte está aqui na nossa reconstrução para o retorno também, né? A toda diretoria que está alinhada no sentido de, não só nesse pós-pandemia de nós retornarmos as atividades, mas também embasados e no único sentido de crescer esse clube, de levar esse clube a outros patamares, com certeza é o nosso desejo e, com certeza, fica aqui um agradecimento a você, Paulinho, pela primeira oportunidade de estar divulgando ainda mais o nosso Minas. eu tenho certeza que os 82 mil sócios têm uma gratidão muito grande quando se fala em Minas, quando se fala em referência nos pilares que são esporte, cultura, educação e lazer. E eu acho que nesse pós-pandemia acho que os clubes sociais vão sair ainda mais fortalecidos porque todo mundo que está em casa sente o desejo de estar convivendo, de estar interagindo e eu tenho certeza que nesse retorno a gente vai trazer e trazer o associado com muito carinho, receber de braços abertos e surpreender cada vez mais cada um dos nossos associados. Eu, complementando o que você colocou essas belas palavras, eu estou vendo aqui esse mundo de corações subindo aí à sua esquerda, o meu coração está da esquerda, da direita, eu nem sei, é o que dá vontade de você continuar pedalando, porque é que te dá músculo, que te dá energia para você não parar de pedalar e ter esperança. Então, o retorno acho que para todos nós, com todas as adversidades que são muitas, não só do contexto, da própria política, do desentendimento, da desintegração dos poderes, tudo isso que a gente vê aí numa mídia muitas vezes cruel, não transparente, mas o que te dá vontade de continuar, de pedalar, de trabalhar, de se reinventar, é exatamente ver essa chuva de coração, aliás, o que vai fazer a chuva evaporando corações, amor, de compreensão e de reconhecimento sobretudo do trabalho de vocês. Parabéns aí, parabéns à minha equipe, à sua equipe aí, obrigado, Cláudia, a todo mundo, beijão e até a próxima piscinada aí, tudo de bom, fica com Deus e daqui a pouco essa gravação vai estar aí no IGTV disponibilizada para todo mundo aí, ok, beijo no coração, obrigado, obrigado, gente, obrigado, até a próxima aí, e saúde, água aí, água aí, 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 aí,